Em novembro, a gente comemora o Dia da Consciência Negra. E pra comemorar esse dia, o mês de novembro vai ser recheado de histórias especiais. E eu vou mostrar pra vocês algumas das histórias que a gente vai conhecer esse mês. Chico Juba. Já imaginou um menino que faz muitas experiências pra mudar o cabelo dele? É um cientista bem maluco. A história dele é muito bacana. Mas tem outras histórias também, super legais. O Pente Penteia. Sobre o que será que ele fala? Será que essa história te interessa? Uma outra história muito bacana é essa daqui, ó. Lápis Cor de Pele. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Mas é a cor da pele de quem? Vou deixar você pensando sobre qual dessas histórias você gostaria de ver aqui no nosso canal. Qual delas será a primeira que a gente vai contar, hein? Deixa aqui seu comentário. Quem sabe a sua história preferida não vai ser logo a primeira, né? Tá dando tudo, né? Aí, por isso aí, ela vai ser logo assim. Até a primeira vez, né? Obrigado.